Olá, olá! E aí, pessoal? E aí, tudo bem? Deixa eu posicionar a câmera melhor aqui, vou pegar um pouco melhor, né? Ó, tudo bem? Então, oi pra todo mundo, né? Peraí, 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 ok, ok, vamos ver se tá tudo certo, tudo ok, tudo ok. E aí, como é que vai? Tudo bem, pessoal? Como é que tá Flávio? Como é que tá Camila? Tudo bem? Pessoal, então, hoje a gente vai fazer uma live bem rapidinha, né? Que nós vamos comentar sobre um assunto que eu estava falando, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa luz aqui só um pouquinho. Isso. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente veio falando antes e eu tive uma conversa com os alunos esses dias no colégio sobre mudanças climáticas globais. Quando a gente fala sobre mudanças climáticas globais, é extremamente importante, e aí eu vou tentar pegar um pouco, puxando pro assunto do Enem, ou voltando mais pro Enem, né? Pra gente quebrar um pouco esse paradigma, né? De mudança climática global, que o que que acontece? Quando a gente fala em mudança climática global, depois, se você sabe de alguém, de algum colega, que gosta desse assunto, ou que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, que vai fazer alguma prova, e que esse assunto seja um dos assuntos importantes, que talvez caiam na prova, manda esse, esse, essa live pra eles, coloca a setinha lá no canto e manda, né? Eu sempre gosto de falar, você que está no futuro também, né? Nossos, nossos alunos meninos que estão no futuro assistindo a gente também, então, mande sempre pra alguém, tá? E depois a gente também vai fazer mais postagens sobre esse assunto. Vamos começar bem do comecinho, né? Então, vamos começar do início pra gente entender um pouco. Quando os cientistas começaram a descobrir e a entender que os efeitos da produção, principalmente de gases, no planeta Terra, estimulavam, né? A retirada de ozônio, né? Da camada de ozônio, O3, esse movimento, ou esses estudos, cada vez ganharam mais forças, mais força, né? E mais cientistas envolvidos nesse processo. Por quê? Quando você tem a camada de ozônio, deixa eu ver se eu consigo, vamos pensar no mouse, tem o meu mouse aqui, né? Como se fosse o planeta Terra. A camada de ozônio, ela é uma camada de ar que fica envolvendo, né? A atmosfera de ar, não, desculpa, de gases que fica envolvendo toda a atmosfera. E essa camada de gases que envolve a atmosfera, ela tem vários tipos de gases. Um dos principais é o ozônio, né? O O3. Quando a gente fala de gás ozônio, esse gás ozônio, ele forma uma ampla camada em volta da estrutura da Terra, fazendo com que exista um ciclo de entrada e reflexo da luz, da luminosidade que entra na Terra, né? Por isso que as regiões polares são mais frias e as regiões tropicais são mais quentes por conta da incidência, né? Do raio luminoso. Então, eu tenho um raio luminoso que entra em um ângulo quase 45, né? 50 graus ali nos polos e ele entra quase reto, né? Um ângulo reto nos trópicos. Se ele entra reto, significa que ele tem um aquecimento maior nessa região dos trópicos. E se ele faz esse reflexo na região dos polos, né? Significa que essa região dos polos, ela vai ser mais fria. E além disso, essa região dos polos, em cima, embaixo, polo norte e polo sul, ela tem uma camada muito grande de neve, né? O que torna essa camada branca e o branco ajuda ainda mais refletir a presença dessa luz que entrou ali, né? Então, nós temos duas camadas, polo norte e polo sul, e a parte tropical, que é onde a camada ou a luz incide com a intensidade maior. Nesse caso, a camada de ozônio envolve todo o planeta. Esse planeta que foi totalmente envolvido por essa camada de ozônio, a camada de ozônio, quando a radiação solar entra, ela tem uma porcentagem que fica presa por conta da camada de ozônio e uma porcentagem que sai da camada de ozônio, fazendo com que produzam o efeito que nós conhecemos como efeito estufa, né? Então, basicamente, o efeito estufa, ele é um efeito positivo que mantém a temperatura na Terra. Tanto que os pesquisadores que trabalham com exobiologia, né? Que é tentar procurar vida em outros planetas, eles procuram planetas que tenham camada de ozônio, né? Talvez a camada de ozônio seja um dos pontos importantes para tentar achar a vida em outro planeta, né? A presença dessa camada de ozônio que retém uma certa temperatura. Então, vamos lá. Então, a gente já tem camada de ozônio, né? A gente já tem efeito estufa, que tecnicamente a gente sabe que é positivo, que mantém a temperatura, para que a vida ocorra aqui. Quando a gente fala em buraco na camada de ozônio, o que nós estamos falando? Existem alguns tipos de gases, existem os dois principais poluentes, né? São o CO2, que está como o primeiro na lista, tem o CFC e tem o gás metano, né? São os três primeiros ali da lista. Esses gases, o que eles fazem? Ah, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui, tá? Que aí eu vou respondendo e depois eu tento responder também as respostas, tá? Ali talvez no comentário do vídeo. Quando a gente fala sobre, então, essas características, né? Nós temos aí esses três gases, que são naturalmente liberados, CFC não, CFC é industrial, tá? Mas nós temos gás metano, que é liberado a partir do processo de decomposição de celulose. Então, o gás metano, ele vai ser liberado em regiões, principalmente, né? Manguezais, pântano, região de lô, onde tem bastante região de... Esqueci o nome, brejos, né? Região onde eu tenho uma alta taxa de decomposição de celulose. Só que esse gás, ele é produzido e ele fica preso, normalmente, a maior parte no solo. Eu tenho uma pouca taxa de metano que sobe. O metano, ele é o CH4, lembra? Então, ele vai roubar quatro moléculas de O3, de ozônio, da atmosfera, né? Quando ele é produzido em alta quantidade, vai pra atmosfera, ele rouba três moléculas de ozônio. O CO2, que é o primeiro e mais produzido gás, então fica aí, dica pro Enem, dica pra prova de vestibular, quando forem fazer e cair sobre esse assunto. CO2, próprio nome já fala, né? Dióxido de carbono, dois. Então, esse CO2, ele rouba duas moléculas de ozônio da atmosfera. Então, se a gente for pensar CO2 e gás metano, o CO2 é produzido em maior quantidade, mas ele tira menos ozônio dessa camada. O metano é produzido em menor quantidade, mas ele tira quatro moléculas de ozônio dessa camada. Então, nós temos aí uma discrepância, né? Nós temos uma relação aí desses dois aí. Se o metano aumentar a produtividade, a gente tem uma piora, né? Então, com o aumento da produção, e quando a gente pensa em aumento da produção, a gente tem... Vou lá pra história, porque as questões multidisciplinares. Primeiro processo de industrialização, né? Segundo processo, e agora nós estamos no terceiro processo de grande industrialização do planeta, o aumento, né? Dessa quantidade. Então, essa taxa de CO2 produzido rouba bastante ozônio. Se ela rouba ozônio, em alguns lugares do planeta, a camada de ozônio vai ficando mais fina, né? E permitindo com que passe mais radiação solar. Por esse motivo, de passar mais radiação solar, né? A gente tem uma entrada maior de raios solares, o que faz com que a quantidade de raios solar retido na camada de ozônio fique maior. Então, quando os cientistas começaram, né? Provavelmente ali, final da década de 90, a falar sobre esse efeito, o nome que foi dado pra esse efeito era aquecimento global. Por que que era aquecimento global? Porque em vários locais, né? A temperatura média anual, ela estava subindo. Meio grau, um grau... Ela vai... Cada ano ela aparece um pouco maior, né? Tanto que esse ano nós tivemos recorde de temperatura alta no Canadá, né? Em alguns lugares chegou a 50 e poucos graus. O que é gigantesco, se a gente for pensar no Canadá. A gente fez até uma postagem sobre isso. Tiveram mariscos em ambientes rasos, no mar do Canadá, que morreram, entre aspas, claro, né? Cozidos, né? Na verdade, é porque a temperatura da água subiu alguns graus do que eles eram acostumados e ambientados. Então, significa que eles morreram, porque a temperatura aumentou. Em ambientes marinhos, os animais são muito sensíveis. Um grau, dois, um grau e meio. E já faz muita diferença pra vida desses animais, né? Então, esse nome inicial, que era aquecimento global, veio durante muito tempo repercutindo, né? Veio muito tempo repercutindo. E aí, tiveram alguns outros cientistas, né? O estudo vai avançando, e é assim que funciona a ciência, que falaram, pô, mas... Tá, tem lugar que tá mais quente, mas tem lugar, por exemplo, que o inverno tá muito mais intenso, né? Então, tem lugares... Lembra do ano passado que teve uma nevasca nos Estados Unidos que o pessoal tava esperando, sei lá, 10 graus, de repente foi menos 35? Que aí um monte de gente morreu congelada, né? Na cidade, né? Nos lugares, porque veio uma nevasca, assim, inesperada. Então, durante esse processo, né? De, olha, parece que não é só aquecimento. Parece que não tá só esfriando também. O que que tá acontecendo, então? E aí, os cientistas, de maneira geral, por isso que hoje em dia, talvez vocês não vejam mais em textos científicos, e provavelmente que for cair em prova de vestibular, ou em prova de Enem, né? Não esteja mais escrito aquecimento global, porque a palavra aquecimento global, ela causou um impacto para alguns grupos muito negativos. Porque as pessoas falavam, bom, mas tá tendo inverno muito intenso, né? O verão tá cada vez mais quente, mas tá tendo inverno muito intenso aqui. Então, muda-se o nome pra mudanças climáticas globais, tá? Então, aquecimento global, se cair alguma coisa, por exemplo, na redação, atente-se pra isso, porque talvez a expressão aquecimento global, ela tem que ser usada de uma maneira muito peculiar, tá? Por exemplo, pra falar sobre médias de temperatura anual, né? Então, as temperaturas anuais estão mais altas, né? As médias estão mais altas. Então, talvez eu possa falar de aquecimento global. Mas agora, se eu falar do que que tá acontecendo no planeta inteiro, nós estamos falando de mudança climática global, tá? Então, agora, essa é a expressão. Então, se você usar mudança climática global, significa que você tá mais ligado nas novidades científicas do que falar aquecimento global. Tudo bem? Agora, vamos discutir, vamos falar um pouco sobre os grandes conflitos, principalmente pra grupos negacionistas, né? Por que que as pessoas ainda, algumas ainda tentam rebater essa mudança? E aí, eu vou explicar o que que tá acontecendo. Se a gente olha pra um histórico da Terra, a Terra, ela tem um histórico natural, natural, que a gente consegue medir, né? Principalmente por calotas polares, que tão ali há muitos anos congelados, né? 10, 15, 20 mil anos ali congelado. Vocês já viram aqueles filmes que a galera vai lá, enfia um cano, aí corta o gelo, puxa o gelo e faz uma avaliação, né? Sempre, em todo filme que tem isso, sempre eles vão achar alguma coisa, um vírus, não sei o que, né? Tem aquele filme Pandemia, que eles fazem isso, aí acham ali. Mas quando... Eles nunca mostram a sequência, né? O que que acontece em sequência depois que você tira aquele cubo de gelo? Quando é retirado aquele cubo de gelo do polo ali, né? Dos polos na Sibéria, em algum lugar que é muito tempo congelado, eles vão estudando camada por camada. Então, aquele gelo, ele é mantido congelado, ele é levado para um laboratório onde ele continua congelado, uma câmera fria, em que ele vai ser estudado camada por camada, né? E cada camada daquela ali, ela é avaliada de acordo com o período, né? Com o período, provavelmente, eles tiram a amostra, né? Para saber qual é o período. É um período de 10 mil anos? 15 mil anos? 20 mil anos? Como que é esse período, né? Pessoal, se tiver, lembrem-se, se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, tá? Que eu vou responder para vocês. Então, eles estudam, por exemplo, ó, há 15 mil anos, a quantidade de CO2 na atmosfera era essa, porque ficou presa naquela camada de gás ali. Então, a temperatura média, provavelmente, era essa, tal, né? A gente consegue fazer algumas equações em que a gente consegue determinar a temperatura em cada um daqueles níveis ali. Então, o que os cientistas descobrem, e cada vez esses dados são mais fortes, né? De que a Terra, ela passa por ciclos. Então, ela tem ciclo de resfriamento, ciclo de aquecimento, né? Normal, natural do planeta, ele passa por esses ciclos. Esses ciclos duram em torno de 15 mil a 20 mil anos, né? O que nós chamamos de glaciações. Então, eu tenho a glaciação, depois um período que esquenta. A última glaciação que ocorreu foi mais ou menos entre 12 e 15 mil anos, e os polos terrestres, eles chegaram, por exemplo, o polo sul, ele chegou quase até a metade do Brasil, né? O polo norte, ele avançou até a metade da América do Norte. Tudo isso ficou congelado. O que que sobrou? O trópico. Por quê? Porque o trópico, onde a luz incide direto, né? Então, a temperatura, ela ficou mais amena. Mas só que os polos, eles atingiram essa região. Depois, esses polos recuaram, né? Próximo do que a gente conhece hoje em dia. A próxima vez que a gente estaria, talvez, esperando uma glaciação, seria daqui 10 mil anos, né? 20, 25 mil anos, da última pra cá, né? Que é o tempo, né? Entre 15 e 25 mil anos, mais ou menos. Tem como ter certeza? Não, porque vai depender de um ciclo, principalmente, de como está, né? Funcionando a organização das estruturas e gases, né? E tudo mais do planeta. Então, essa é uma estimativa, tá bom? Então, quando a gente fala em mudança climática global, a gente tem uma tabela, ó. Provavelmente, a Terra deveria estar com essa temperatura, essas características, essa temperatura, essas características, a partir de uma avaliação anterior. Tudo bem? Quando a gente olha as características que o planeta estão hoje em dia, né? Assim, de temperatura anual, quantidade de neve, de resfriamento, tudo mais, o que que acontece? Nós estamos observando características que deveriam estar em aproximadamente mil anos à frente, certo? Então, quando a gente fala em aquecimento global, nós estamos falando em uma mudança temporal. Ou seja, nós estamos adiantando o ciclo de mudanças de temperatura em mais ou menos mil anos. Então, essas nevascas, esses calores muito intensos, né? Verões muito intensos, neve mais curta e mais intensa, a gente deveria estar observando daqui a mais ou menos mil anos. Então, é isso que muita gente não entende. O que nós estamos fazendo é acelerando o processo, né? E por que que provavelmente nós estamos acelerando o processo? Por conta da grande quantidade de liberação de gases poluentes na atmosfera. Então, professor, vai continuar tendo inverno? Vai. Vai continuar tendo verão? Vai. Vai continuar tendo período chuvoso? Vai. Só que o que que nós estamos vivendo? Uma desregularização do ciclo. Entendeu por que que eu não falo mais aquecimento global? Eu falo mudanças climáticas globais? Porque eu tô trabalhando com a desregularização, né? O que que é esperado a partir desses dados científicos? É que nós tenhamos, por exemplo, verões mais secos e mais longos, tá? Então, por exemplo, aqui em Goiás, né? Nós temos um período de verão chuvoso, né? Então, nós temos aí mais ou menos ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, março, junho, né? Até março, mais ou menos, que seria o período chuvoso, né? Começa ali em setembro, final de setembro, vai até março, mais ou menos chuvoso. Sul, sudeste, a mesma coisa também funciona desse jeito, tá? E quando a gente fala em inverno, que seria o período o período frio, né? Para algumas regiões, né? Aqui no centro-oeste nem é tanto, para as regiões tropicais também o inverno não é tão marcante assim, nós teríamos, por exemplo, um inverno mais curto, né? Só que muitas vezes mais intenso, tá? Então, a gente teria invernos mais curtos e mais intensos, verões mais secos e mais prolongados, né? Talvez uma primavera também mais achatadinha ali no meio, né? Porque os outros aumentaram muito. Então, observe que quando a gente fala de mudança climática global, eu estou falando de uma desregularização. E aí entra vários aspectos nessa desregularização. Ontem eu fiz uma live, a gente foi convidado para fazer uma live com um radialista de Tocantins, né? Josué. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Aí eu estava falando sobre ambiente aquático e ambientes e poluição e preservação de meio ambiente e tudo mais. E a gente estava falando especificamente sobre isso. quando a gente fala no processo de mudança climática global, não é só a emissão de gases que está envolvida, né? O desmatamento também. Porque quando a gente fala em desmatamento, nós estamos falando de retirada de um ambiente que tem a absorção de CO2. E CO2 é o gás mais poluente. Então, quanto mais a gente tem industrialização de um lado e mais desmatamento do outro, a gente está aumentando o desequilíbrio. Ou seja, eu tenho um aumento de produção de CO2 e eu tenho uma redução no consumo de CO2. Ou seja, de camada vegetal que absorve esse CO2. Ah, professor, mas muitas vezes o local desmatado tem planta pasto, né? Planta eucalipto, né? Muitas vezes isso acontece. Vários estudos, e a UFG tem alguns estudos sobre isso aqui próximos de nós, né? Aqui de Goiás, em que as pessoas estudam o consumo de CO2 por pastagem, né? Então, será que pastagem consome CO2 também? Ué, é uma planta, né? Então, e é uma planta de desenvolvimento rápido, né? Então, de novo pro Enem, planta do tipo C4, que ela consome muito, ela cresce muito rápido. Qual é o problema? Se a gente tem uma mata, uma floresta, o consumo de CO2 nessa mata e nessa floresta, ele é contínuo na maioria das vezes. Porque eu tenho uma quantidade de CO2 consumida durante todo o ano pra sobrevivência daquela planta. Se eu tiro essa floresta e coloco um pasto naquele local, por exemplo, eu vou ter consumo de CO2? Vou. Só que ele é bem abaixo. Por que que ele é abaixo? Porque ele funciona durante um período do ano, durante outro período do ano ele não funciona, porque eu não tenho pasto. Então, ele funcionou agora, depois ele não funciona mais. Então, eu tenho ali um processo de funcionar aqui, só que o resto do ano não. Então, eu não tenho uma taxa igual de consumo. A taxa é bem menor. Enquanto o pasto existe, ele consome. Enquanto ele não, que é o período de seca, ele para de consumir CO2. Então, eu tenho um aumento de CO2. Então, vamos lá para os impactos. O que vai acontecer? Ambientes mais secos, como por exemplo, ambiente de cerrado, que é aqui onde nós estamos, que é uma savana, ou da savana africana, ou de outros lugares, nós teremos um período muito mais seco. Ou, período de chuva, normalmente o plantio, ele pega um período da seca e vai ao período de chuva, dependendo do tipo de cultivo, porque precisa que a planta cresça. Só que esse período de chuva vai ser muito rápido. Então, ele vai ser muito intenso e muito rápido. Ou seja, não dá tempo da planta completar o ciclo. Então, com a mudança climática global, a gente tem um impacto sobre produtividade. É o primeiro ponto. Então, a gente vai ter produtividade alimentar. Tudo bem? Então, por que que... eu até estava falando com o Josué na live de ontem, por que que a gente tem que pegar tanto no ponto de modernização da agricultura? Por que que a agricultura precisa ser mais moderna e causar menos impacto no ambiente? Porque a gente espera que o clima esteja mudando. Com essa mudança do clima, eu tenho que ajustar o meu período de plantio, eu tenho que ajustar, talvez, a forma de plantar, porque eu vou ter um ajuste na produtividade. Então, observe que a gente está vivendo em um ciclo. se você quebra alguma das coisas desse ciclo, esse ciclo, ele pode ficar ali mais ou menos comprometido, tá bom? Então, a gente tem que modernizar muito esse nosso processo. Então, observe que não existe dúvida sobre mudança climática global, tá? Então, não existe esse ponto. Ai, será que está acontecendo mesmo? Será que não? A utilização da palavra talvez esteja errada, porque se a gente usar aquecimento global, a gente está entendendo que só existe aquecimento, tá? E que, por exemplo, muita gente pode entender que parou a chuva, não vai ter mais chuva, não vai ter mais neve. Não! Olha o sul do Brasil, por exemplo. Tiveram cidades no sul do Brasil em que nunca havia nevado antes e que nevou agora, né? Fala aí o guru do Enem, tudo bem? Então, quando a gente fala em mudança climática global, em mudança de ciclo, nós estamos falando de um processo de diferença. Eu quebrei o ciclo que estava acontecendo e eu fiz uma mudança nesse ciclo. Qual é o problema? Quanto mais tempo a gente levar para entender que realmente a temperatura está mudando, invernos mais curtos e mais intensos, verões mais secos com menos chuva, né? E que são maiores e a gente continuar produzindo da mesma forma que nós estamos produzindo, principalmente indústrias, agricultura, gado, tá? Nós vamos acelerar esse ciclo. Existe uma expressão em inglês que é chamada de turn point, né? Que é o ponto de virada da mudança climática global. O que significa isso? O turn point é se eu passar dessa data, não há nada que eu possa fazer que as mudanças serão desaceleradas, né? Que as mudanças ficarão mais calmas, a temperatura vai voltar a um ciclo mais natural, né? E esse turn point ele tá chegando. Ele tá muito próximo, na verdade, né? Então, se a gente não fizer nada relacionado à poluição, produção de gases, criação de gado em altíssima quantidade, principalmente no Brasil, lembrando que o Brasil é o maior país produtor de metano do planeta. Por quê? Porque o metano é produzido pelo gado, principalmente dentro do estômago do gado, né? Então, o gado vai arrotar e vai peidar a metano. Lembra que eu falei pra vocês? que o metano quando ele tá lá no, por exemplo, no manguezal, quando ele tá no, no... quando ele tá no brejo, a degradação da celulose que produz metano vai ficando no solo, né? E no gado não é assim que funciona. O gado peida e arrota o tempo todo. Então, quando ele come, a produção de metano é alta, porque ele vai liberar naquele momento ali, né? Em que ele tá comendo. Então, a gente tem uma alta produção. Então, o Brasil é considerado no mundo, o Brasil com maior, o país com maior taxa de produção de metano, que é o terceiro gás poluente da atmosfera. Eu não sei a posição exata que ele tá agora. Se é terceiro ou quarto, tem que dar uma olhada nessa lista aí, porque ela muda anualmente, tá? Grande trabalho pra convencer, acostumar até mesmo os educadores a pararem de usar a palavra aquecimento global e passar a dizer mudança climática global. Exatamente, o guru do Enem. É isso que eu tô, desde o comecinho da live, falando que aquecimento global tem que ser usado com talvez um refinamento melhor, né? Quando a gente fala em média de temperaturas anuais. E a expressão correta e científica atual é mudanças climáticas globais, né? Então, quando a gente, enquanto a gente não entender esse processo, a gente vai chegando mais próximo desse turning point. Então, vai ficando mais difícil a gente falar, olha, agora eu quero mudar, né? Agora eu quero mudar, agora eu entendi o que que tá acontecendo e eu quero voltar atrás. Talvez não dê tempo, porque o ciclo, o ciclo de temperaturas e vento e calor, ele vai acontecer por si só. Talvez a gente não quebre, não consiga quebrar esse ciclo, né? Então, presença de florestas é extremamente importante, a gente deveria estar fazendo ao contrário, florestando em vez de desmatar, né? E pensando em modernização do processo da agricultura, né? Cheguei na hora que você tava citando sobre isso, é uma realidade mesmo. É, e assim, é uma realidade muito pesada, né? Da gente, da gente imaginar. Porque nós estamos imaginando o futuro, nós estamos pensando no futuro. Como que o futuro vai acontecer com essa mudança climática global? Ah, uma coisa que o guru do Enem falou aqui, e aí eu quero deixar claro pra vocês. Muita gente vai chegar às vezes criticando e falando assim, não, mas o ciclo de temperatura e aquecimento, resfriamento e aquecimento da Terra é natural? Foi provado? Foi, ué. A gente acabou de falar isso, né? A Terra passa por ciclos de aquecimento e resfriamento natural. Isso é normal, isso é comum, já foi provado. O que nós estamos fazendo é acelerando o processo, né? A alta produção de gases poluentes desde o início da primeira industrialização, e aí eu volto lá pra história, ela é muito alta, né? Então ela vem cada vez aumentando mais, né? Então a gente tá fazendo o quê? Acelerando o processo de mudança climática, acelerando o processo de ciclos, ciclos de chuva, ciclos de neve, ciclos de calor, ciclos de temperatura. Lembrando outra coisa, quando menos neve a gente tiver nos polos, porque a gente está abrindo buracos na camada de ozônio, né? Essa neve vai derretendo. Então ela vai pro mar, vai aumentar um pouco o nível do mar. Qual o problema de aumentar um pouco o nível do mar? Existem muitas cidades no planeta que elas estão ao nível do mar, né? Se a gente for pensar Rio de Janeiro, ao nível do mar, né? Cidades costeiras brasileiras, ao nível do mar. Se o mar sobe 30 centímetros, e quando a gente pensa em 30 centímetros, não é 30 centímetros pra frente, invadindo areia, né? É 30 centímetros pra cima, né? Então se o mar tá aqui, 30 centímetros ele vai tá aqui, né? Só que ele vai chegar muito mais na frente, dependendo qual é a margem de areia que você tem ali, né? Então cidades, como eu até brinco com os meus alunos na hora da aula, tem vontade de conhecer Veneza? Tenta dar uma acelerada no processo aí, porque talvez quando você tentar ir pra Veneza, ela já esteja um pouco abaixo da água aí. E agora, pra gente finalizar, indo pra reta final, se alguém quiser deixar alguma pergunta, o Guru do Enem, se quiser deixar alguma pergunta, alguém quiser deixar algum comentário, pode mandar aqui, tá? Então, indo pra reta final, a gente teve um exemplo gigantesco de como a Terra consegue se recuperar rápido lá na pandemia, no começo da pandemia do ano passado, tá? Como? Quando foram obrigados, né, por conta da pandemia, o fechamento de fábricas, o fechamento de produção, o fechamento de um monte de coisa que era extremamente poluente, né? Ontem, que a gente tava falando com o Josué, lá de Tocantins, ele até citou, né, e isso apareceu em vários jornais, que com duas semanas, duas semanas, que as pessoas não estavam mais presentes, os barcos não estavam mais presentes, os golfinhos começaram a aparecer no litoral de Veneza, coisa que não acontecia há décadas, né? Então, a ausência dos barcos fez com que os animais se aproximassem. Olha pra vocês verem, eles viram golfinho nos canais de Veneza, aqueles mais profundos, eles conseguiram ver golfinho, o que não viam há décadas. Então, observe como o processo de recuperação da terra é rápido, né? Alguns países, alguns lugares, eles conseguiram ver, agora eu não lembro se foi na China, se foi na Índia, até comentei isso com o Josué, deveria ter olhado, eles conseguiram ver montanha que não viam há décadas também, porque a poluição era tão grande que tampava a montanha. Duas semanas sem as fábricas funcionarem, eles conseguiram ver as montanhas, né? A cidade de São Paulo registrou uma queda gigantesca no número de poluente na atmosfera durante essas duas semanas em que tudo ficou parado, os carros ficaram parados, né? Então, nós temos dados de que talvez a terra se recupere muito mais rápido, inclusive, do que os artigos científicos mostram, né? Talvez o processo de recuperação da terra seja muito mais rápido. Só que aí tem que partir de um ponto de ação nossa, né? que a gente tem que fazer esse processo de redução muito da poluição, né? Porque a poluição é uma das coisas que mais afetam, principalmente, produção de gases, mudança climática global. E a reversão dessa tristialidade demora aproximadamente quanto tempo? Gabi, o que que acontece? A estimativa é que a terra talvez demore algumas décadas para voltar ao estágio que a gente conseguia ver, por exemplo, há 50, 60 anos atrás em que tinha um ciclo regulado de chuva e regulado de temperatura. Mas isso só aconteceria, por exemplo, se a gente quase que zerasse a produção de gases poluentes, tá? Então teria que ser alguma coisa muito próxima ao que aconteceu agora no começo da pandemia. Então teria que ter um acordo global para que isso reduzisse e a gente voltasse aquilo ali. E claro que também medidas como reflorestamento, medidas de redução de poluição de ambientes aquáticos, pode acontecer? Pode acontecer. Mas só que aí a gente teria que tomar medidas, a gente vive um momento drástico, então teríamos que ser medidas drásticas, tá? Mas tem chance? Tem. A gente ainda não chegou no turn point, que é o ponto de virada, de que não adianta mais fazer nada. A gente ainda está próximo, mas não chegou lá. Então ainda pode acontecer caso existam medidas. Eu sei que vai acontecer uma próxima reunião do tempo, reunião do tempo é um nome popular, mais uma reunião que eles vão discutir sobre essas mudanças climáticas globais para tomarem medidas até 2050, né? Porque até 2050 seria o ponto realmente em que não teria volta mais se a gente continuasse nesse ritmo, né? Então eles vão tomar medidas que seriam até 2050. E aí vamos ver o que vai acontecer nessas próximas reuniões, né? Parece que nos últimos cinco anos foi um retrocesso tremendo na aceitação até mesmo das crianças e estudantes estudarem esse assunto. É desesperador para nós educadores. E aí o problema talvez seja muito isso que eu estava falando aqui agora, que é a confusão de termos, né? Então nós temos a confusão de termos de aquecimento global com mudança climática global. Não dá para a gente confundir esses termos. A mudança é uma coisa efetiva, né? Agora, o aquecimento ele vai acontecer em diferentes regiões do planeta de diferentes formas. Tem lugar que vai aquecer meio grau e o pessoal daquela região do planeta vai falar, pô, não vi diferença, né? Todo mundo falando de aquecimento global, aquecimento global, mudança climática global. Mas eu não vi diferença. Por quê? Porque provavelmente ali a mudança foi pouca, né? Meio grau, um grau. Talvez o inverno não mudou tanto, o verão não mudou tanto. Pode acontecer. Agora, tem outras regiões do planeta que os impactos serão muito mais fortes. E aí, nesses locais, as medidas também terão que ser muito mais drásticas, tá? Então, quando a gente fala de um processo global, a medida tem que ser global. E aí, o que você falou, o retrocesso, talvez, o guru do Enem, seja pelo conflito de ideias, de compreensão de conceito, né? E que, na verdade, não tem que existir, né? Porque mudança é uma coisa esperada, só que é o que eu falei, nós estamos acelerando. Se a gente está acelerando, pô, por que está acelerando? Se essa mudança climática teria que estar acontecendo daqui mil anos e nós estamos puxando ela para agora, por quê? A gente tem que entender por quê e os efeitos que isso vai causar, claro, né? Pode falar como... Peraí, pode falar de como as mudanças climáticas afetam os polinizadores? Ó, boa pergunta, Jonas. Quando a gente fala em polinização, a polinização é um processo em que eu tenho a utilização ou insetos, principalmente, né? Lembrando que a polinização pode ser feita por vários grupos diferentes, né? Pode ser feita, inclusive, pelo vento, pode ser feita por morcego, pode ser feita por roedor e pode ser feita por insetos, né? Os insetos são um dos grupos mais afetados pelas mudanças climáticas globais. Por quê? Os insetos, por mais que a gente ache que não, mas os insetos e principalmente abelha, que é o maior grupo polinizador do planeta, eles são muito sensíveis à mudança de temperatura. E uma outra coisa que eles são muito sensíveis é a presença de agrotóxico, de insumos agrícolas, de pesticidas para tratar as lavouras, para ter menos inseto, menos praga para aumentar a produtividade. A abelha é um dos grupos mais sensíveis que tem. Como ela é um grupo mais sensível que a gente conhece nessa relação, tem outros, claro, que são sensíveis, mas ela é extremamente sensível, nós temos. Se eu tenho um local que tem abelha e essa abelha foi afetada por mudanças pequenas na temperatura e principalmente por entrada de agrotóxico naquele local ali e mata o grupo de abelhas, a maior parte das plantas que são polinizadas por insetos e por abelha mudam o ciclo de polinização. Ou, na verdade, elas não têm processo de polinização. Se não tem processo de polinização, não tem desenvolvimento de fruto. Seja fruto para o nosso consumo, para o nosso consumo de animal, qualquer tipo de fruto. Não tem produção de fruto. Se não tem produção de fruto, significa que alguma coisa vai ficar afetada. quem vai ficar afetada? Quem depende do fruto. Existem alguns artigos científicos, Luan, peraí, deixa eu só voltar aqui para ver se eu não estou falando o nome errado. Eu acho que eu estou. Peraí, peraí, Jonas, falei errado. Existem alguns artigos científicos, Jonas, que mostram, por exemplo, a soja. A soja é uma planta polinizada, em sua maioria, pelo vento. Só que eles já descobriram que ambientes ou regiões em que eu tenho abelha polinizando, auxiliando a polinização da soja, a produtividade pode aumentar entre 30% e 40%. E além de aumentar, você aumenta a variabilidade genética dos próximos grãos que serão vendidos. Ou seja, é importante produção de soja? Pô, claro que é. A gente vai depender dela para comer, óleo, alimento animal. Mas só que se a gente usa principalmente glifosato, glifosato é um dos pesticidas talvez que causem maior impacto na comunidade de abelhas, a gente quebra o ciclo de polinização. E aí qual o problema do ciclo de polinização? A gente quebra a produção de novas sementes e o ciclo de nascimento de novas plantas. Então observe que, assim, é uma cadeia. Se eu parei aqui, provavelmente eu estou alterando os outros processos. Então a mudança climática global, além de falar sobre isso que a gente falou, que é aumento do nível do mar, invernos mais intensos, verões mais longos, a gente também está falando do ciclo de vida de alguns organismos. E o ciclo de vida desses organismos está relacionado com o nosso ciclo de vida porque está relacionado com a nossa alimentação. Então observe, eu falei isso ontem na entrevista que eu estava dando, que mesmo pensando, pô, eu preciso, a gente precisa arrumar algum jeito de reduzir a mudança climática global, mesmo assim, isso é um pensamento egoísta. Por quê? Eu estou pensando em um jeito de manter a terra saudável para eu habitar nela. E que seja, a gente precisa tomar uma atitude para que isso mude, né? Então voltando para o Enem, como que eles podem cobrar no Enem essas mudanças climáticas globais? Principalmente os efeitos, tá? Então eles vão cobrar bastante os efeitos da mudança climática global. Aumento do nível do mar, invernos intensos, é só lembrar do Rio Grande do Sul, cidades que nunca tinham registro de neve, agora estão fazendo registro de neve, né? Porque é a primeira vez que nevou. Então, período de seca muito mais intenso, né? Eu ouvi uma reportagem, estava, acho que indo para a escola ou voltando semana passada, e um agricultor estava falando sobre o ciclo, eu acho que era do milho, né? E aí o que ele falou? Ele falou assim que o período de chuva aconteceu, foi um pouco mais curto, mas não afetou tanto a produtividade do milho, só que no final aconteceu o período de geada muito intenso, né? Ou seja, esfriou muito rápido e aí começou a queimar os grãos, né? Queimar a estrutura. Então, existe uma perda muito grande. Então, observe que, às vezes, não é só a seca, não é só a falta de chuva, eu tenho outros processos que eu vou perder aquilo ali também. Então, é uma cadeia. Então, vamos lembrar que isso é um processo contínuo, é uma cadeia, tá? Que vai acontecer. Vou precisar sair, mas vamos conversando no direct. Depois manda um recado lá o Grudanem, depois a gente conversa lá melhor, tá? Pessoal, então agora partindo mesmo, né? Para o final, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí. O que a gente não pode confundir? A ideia de aquecimento global já não é mais utilizada como era antes, tá? Então, essa foi a expressão inicial que foi desenvolvida ali no final da década de 90 e início de 2000, mais ou menos, não sei o ano específico. E hoje em dia a gente usa a expressão mudança climática global. Por que mudança climática global? Porque a gente vai ter uma alteração de todo o ciclo. Fala, Jéssica, tudo bem? E aí, Paulo? A gente tem uma alteração de todo o ciclo. E essa alteração de todo o ciclo está afetando todo o desenvolvimento, seja de produção, seja de chuva e sejam de outros grupos específicos, como a gente acabou de falar, dos insetos e o processo de polinização, tá? Pessoal, então a gente encerra por aqui hoje, tá? Espero que tenha sido uma live boa. Pessoal do futuro que estiver assistindo também, é... Muito bem, Jéssica, é isso aí. É isso aí, é o conteúdo sempre importante aí. É... Um abraço. Então, pessoal do futuro que for assistir depois também, né, a live, lembrem-se disso, tá? Não vamos confundir os conceitos, não vamos confundir o processo, o ciclo natural de mudança, que é normal, mudança climática da Terra, tá? Depois a gente pode até falar sobre isso mais, tá? Inclusive, eles esperam uma pequena glaciação agora em 2030, eu li um artigo, já tem mais de um ano, depois eu vou ter que confirmar essa informação, que é uma queda na temperatura global, eles esperam para 2030, essa queda, é... Mas, depois que acontecer, vai voltar o ciclo normal, né, dessas mudanças aí, de maneira geral, tá? Mas a gente pode discutir sobre isso depois. Qualquer coisa, deixe um comentário aqui no vídeo, eu vou responder o mais rápido possível, e a gente vai se falando, tá? Pessoal, um grande abraço, um grande beijo, quem chegou depois, o vídeo vai ficar salvo no IGTV, tá? Para vocês assistirem depois, e esses conceitos são muito importantes para quem vai fazer alguma prova de concurso, prova do Enem, e para ganhar conhecimento também, para conversas e discussões aí, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço, até mais, tchau, tchau, se cuidem, abraços, boa semana!